Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. A Polícia Civil prendeu na tarde desta quarta-feira Isaac da Silva dos Santos, de 22 anos. Ele estava envolvido no furto de 15 aparelhos celulares em Novo Airão. O crime aconteceu em 8 de junho deste ano em uma loja de eletrônicos e causou o prejuízo de R$ 18 mil. E a novo Boletim Epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, foram confirmados mais 20 óbitos pelo novo coronavírus, sendo 4 nas últimas 24 horas. O Amazonas registra agora 1.461 novos casos de Covid-19. E o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, retomou a rotina de visitas a pacientes, com exceção daqueles com o novo coronavírus. O retorno do serviço foi possível por conta da redução das internações por Covid-19 no hospital, que diminuiu o risco de transmissão do vírus. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias.